Bom, gente, primeiramente, isso só virou uma treta, pra mim nem é uma treta, mas acabou tomando essa proporção aí de treta porque as pessoas preferem que seja assim. Marcelo Barbosa veio aqui no canal, foi super gentil comigo, comentou, eu respondi, fixei o comentário dele lá, ele argumentou livremente aqui no canal. Tá tudo certo, cara. Pra mim, sim, a tal da treta não chegou a mim pelo Marcelo Barbosa. Só que eu sei que a internet não é assim. Entraram dezenas de pessoas na conversa, seja por meio dos comentários, seja por vídeos de resposta, pra deliberadamente inflamar os ânimos aí e o negócio ganhar esse clima de treta que acabou ganhando. Eu acho que a melhor maneira de resumir esse debate é o seguinte. O Marcelo Barbosa e o Lê Santana ouvem muitas reclamações por parte dos músicos, quanto a cachês, quanto a condições, quanto ao mercado, etc. O Marcelo acredita que as condições são essas aí mesmo e fazer o quê? O músico é que precisa se esforçar mais, trabalhar mais, aumentar sua carga horária, pra que ele individualmente chegue num nível melhor com sua profissão. O Lê Santana acredita que são as condições que tem que mudar. A condição do músico tinha que melhorar e eu acho que os músicos tinham que lutar unidos por isso. Eu vim defender que a classe musical mereceria um mínimo de respeito, um mínimo de dignidade pra trabalhar, um mínimo de segurança e nós não temos nada disso, cara. Eu estava denunciando o que é a realidade de um músico que não chegou ainda onde o Marcelo já chegou. Esse músico também merece respeito e não é respeitado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a comentar o meu debate com o Marcelo daqui a pouquinho. O assunto que nós levantamos não é uma treta e merece ser tratado por gente adulta e por gente que vive a realidade de um músico. Agora, primeiro eu quero relatar como essa conversa foi até um certo ponto produtiva, como teve gente inteligente que entendeu que são duas visões diferentes e que o princípio da dialética é isso, cara. Visões conflitantes mesmo e que o debate é positivo pra classe. Inclusive o próprio Marcelo diz que quando alguém fala coisas que são conflitantes com a maneira como você está acostumado a ver a vida, o seu ponto de vista, é normal que a gente não esteja receptivo àquela nova ideia, mas o debate serve pra isso mesmo. Então a conversa começou com cara de debate, o Marcelo comentou aqui no meu vídeo como quem está debatendo, eu respondi pra ele como quem está debatendo, e aí de um ponto pra frente apareceu um monte de gente estúpida que fizeram esse trabalho de transformar o debate numa treta. Depois que passou aí uns 120, 150 comentários, eu meio que parei de acompanhar, mas deu pra ter uma boa ideia dos perfis que comentaram aqui. A grande divisão entre opiniões das pessoas que se manifestaram aqui é pessoas que vivem de música e pessoas que não vivem de música. O meu vídeo foi 100% destinado às pessoas que vivem de música e eu falo isso lá. Eu estava conversando com meus companheiros de profissão, isso inclui o Marcelo Barbosa, e gente, entre essas pessoas, entre pessoas que tiram o seu sustento da música, a taxa de identificação ou de concordância com o que eu disse no meu vídeo beira 100%. Um ou outro músico profissional me trouxe aqui alguma ressalva, o que é muito bem-vinda também. Teve gente que chegou aqui e falou assim, cara, eu sou fã do Marcelo, sou fã do Angra, mas eu não tenho como negar as coisas que você disse aqui. Em 15 minutos de vídeo você resumiu 15 anos que eu trabalhei com música. E aí rolaram dezenas de relatos que corroboram o que eu disse. Tanto em mensagens públicas quanto pro WhatsApp, eu recebi, cara, pô, dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de agradecimento pelas palavras e desabafos também. Tanto de músicos que estão iniciando na profissão, quanto de músicos que estão acompanhando artista famoso aí, que estão na estrada. Inclusive até de alguns dos músicos do cantorzinho sertanejo que eu falei lá no outro vídeo. Então, olha só, eu poderia terminar o meu vídeo aqui, poderia dizer simplesmente que se a mensagem foi direcionada pros músicos e eu disse que foi, ela foi recebida e absorvida com absoluto sucesso. 98% dos músicos brasileiros testificam e testemunham cada uma das condições que eu expus no meu outro vídeo. E até coisas piores, de chegar num lugar pra tocar e os caras não quererem dar água pros músicos. Ou virar pro cara dar uma cota de uma garrafinha por músico, pra fazer um show de 5 horas. Quem é músico sabe que é isso. O cara olha pra própria vida, olha pra própria realidade e fala, pô, não tem jeito de negar que isso acontece. Tem 20 anos que eu tô vivendo desse jeito. Esse cara, esse músico, na minha opinião, cara, ele não merece escutar que a solução pra vida dele é trabalhar mais do que ele já trabalha. Então eu devo dizer que a mensagem do meu outro vídeo, ela teve praticamente 100% de êxito, que ficou nítido, que bateu no peito, bateu nas memórias, tocou a realidade da esmagadora maioria dos músicos que vivem de música, que vieram aqui se manifestar. Os que não se identificaram com essa realidade são exceção. Categoricamente, a realidade da classe é de muito trabalho, é de muita ralação, é de muita exploração. Aí agora tem o grupo de pessoas que não vivem de música. Que, apesar de o papo não ser com elas, elas trouxeram aí também suas visões, enfim, algumas tiradas, sabe lá de que orifício. Outras, apesar de não viverem o que a gente vive, trouxeram aí suas visões que eu acho pertinentes também. Mas teve cara que duvidou das coisas que eu falei, que acho que viver de música não é assim não. Essa história aí de viajar 500km pra ganhar 200 reais, não compra isso daí não. Músico que ganha cachê pra poder comer, não existe não. Não existe porque você não vive isso, cara. Você nunca viveu essa realidade e acha que ela não acontece, mas acontece. Teve cara que comentou assim, mas nossa, é verdade que pagam tão pouco? 150 reais por noite? Parceiro, eu ganhava 150 reais em 2007, 2008. Nós estamos em 2019. E hoje em dia, quando um contratante oferece 150 reais, os músicos ficam na dúvida se é 150 pra cada músico ou se é 150 pra dividir pra 3. Quem é músico sabe. Quem não é, pode duvidar, não tem problema. Até porque a conversa não é com vocês mesmo. Mas quem é músico e vive de música sabe muito bem que isso acontece. E com frequência. Mais uma vez, o cara olha pra própria vida, olha pra própria realidade e fala Porra, não tem como negar, né? Semana passada mesmo eu passei um negócio desse. E aí, gente, nesse grupo das pessoas que não vivem de música, tem um subgrupo específico Que é o fã. O fã, minha gente. Fã, cara, seja do Marcelo Barbosa, do Luan Santana, do Justin Bieber, do Bolsonaro, do Lula, do Flamengo, não importa. Fã é aquela criaturinha de comportamento homogêneo, sabe? Como que eu explico? Ó, eu vou botar uma... Vocês vão ver. Olha o que que é, fã. Assiste aí. Eu não vou desistir. Porque eu vou representar a família Reistade, porque é uma família que não desiste nunca. Lua, toque em mim, Lua. Toque em mim, Lua. Ela tocou em mim, caramba. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Ela tocou em mim. A Lua tocou em mim. Vai tomar banho? Nunca mais. Menor, pra mim, é tudo. Desde religião, metal, tudo, tudo. É porque você não conhece Menor. Não, eu conheço Menor. Não conhece Menor. Conheço Menor. A única coisa que eu tô querendo saber de você é um pouco mais do que é esse tudo. Porque você não conhece Menor. Eu sei, mas a sua vida, ela gira em torno do Menor. Com certeza. Tudo, tudo, tudo. Tá bom, obrigado, Nildo. Você é um palhaço que não conhece Menor. Ok. Vai tomar no c... Vai tomar no c... Regis, vai tomar no c... Ei! 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 Regis, vai tomar no c... Cara, como que dialoga com essa espécie, bicho? Bicho, nem o próprio ídolo do cara tem saúde mental pra lidar com um fã aloprado, velho. O moleque vai lá pedir um autógrafo, sei lá, pro Kik Loureiro. Aí o Kik Loureiro olha lá pro menino e fala, como é que você chama, rapaz? É... É Rodenilson Loureiro, meu nome. Ei... É Rodenilson... Você chama isso mesmo, garota? Não, não. É Rodenilson da Silva, mas é porque... Kik Loureiro, você é um deus, Kik Loureiro. Você é um deus. Gente do céu. Alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, cara. Não tem jeito de conversar, sabe? É gente que o cérebro não amadureceu ainda. Não tem o mínimo ali de raciocínio pra gente conseguir conversar. Esses caras poluíram o debate, primeiro porque era um debate entre músicos que vivem de música. Isso me envolve, me afeta, envolve o Marcelo Barbosa, que é um profissional. Envolve cada um dos músicos que vieram aqui dar o seu depoimento. Pois foi a conta dessas criaturas aparecerem pro nível da conversa e pro fundo do poço, bicho. Era uma conversa entre trabalhadores de um mesmo segmento, no caso a música, até chegarem os gloriosos meninos de camisa de banda, que não tinham nada pra acrescentar pro debate. Mas, como são fãs, tinham que sair em defesa do ídolo deles. E aí, essa galerinha gloriosa acabou espalhando alguns questionamentos ao meu respeito que eu queria comentar com vocês. Primeiro, eles ficaram muito chateados porque eu não conhecia o Marcelo Barbosa. Como se isso diminuísse a importância do Marcelo Barbosa? Como se isso contestasse o valor do trabalho do cara? Gente, isso é tão coisa de fã boboca, bicho. Como assim você não conhece o grande Marcelo Barbosa? É porque você não conhece Menor. Chegou isso pra mim, cara. Olha, eu realmente me recuso a acreditar que um cara visivelmente esclarecido, como é o Marcelo, tenha se importado com o fato de eu não conhecer o trabalho dele. Isso é um negócio completamente normal. Inclusive, quando eu falei isso pra ele, foi no comentário, eu tava querendo dizer que eu não tenho um dedo pra apontar pra ele porque eu não conheço a trajetória, eu não conheço a carreira dele, eu não tenho uma vírgula pra falar dele. O Angra é uma banda que eu sei que existe, inclusive eu já escutei algumas coisas na minha adolescência, que eu sei que é uma banda famosa e tal. Do mesmo jeito que eu sei que existe, sei que é famoso e sei que é reconhecido o Ennio Morricone. Ou o Bernstein também. O Bernstein, cara, foi maestro reconhecido assim nos sete continentes. Você conhece o Bernstein? Olha que não, hein? Conhece a trajetória? Sabe o que falar? Tem alguma coisa pra comentar sobre a carreira do Bernstein? A maioria da galera do metal não conhece. Assim como eu também não conheço a carreira do cara, eu sei que ele existe, mas não conheço a carreira dele. Isso diminui a importância ou o valor da obra do Bernstein ou do Ennio Morricone? Não, cara, relaxa. Isso só significa que eu ouço um tipo de música e os caras fazem outro tipo de música. Eu ouço Dori Caymmi, Toninho Horta, Hélio Delmiro, se eu for falar dos guitarristas brasileiros, né? O Bernardo Bozizio, o Léo Amoedo, o Torquato Mariano, o Diego Figueiredo, o Ricardo Silveira, o Nelson Faria, o Dino Rangel, que faleceu recentemente. Eu e o meu ciclo de convivência todos conhecemos esses caras. O Marcelo Barbosa, desculpa, gente, mas eu não conhecia. Qual que é o problema nisso, bicho? Eu realmente acredito que o próprio Marcelo Barbosa não se ofendeu com isso, simplesmente porque ele não é uma criancinha mimada. E o outro questionamento que eles levantaram sobre mim é que eu resolvi tretar com o Marcelo para projetar o meu nome. Bom, primeiro, como eu disse no começo do vídeo, isso não era para ser uma treta. Eu conversei numa boa com o Marcelo, o Marcelo conversou numa boa comigo. Essa pseudo-treta se formou graças à paixão de fã punheteiro. E outra coisa que eu quero comentar, e essa parte do vídeo eu sei que vai soar arrogante para muita gente, mas eu queria deixar muito clara e muito evidente a imensidão do quanto eu não me interesso pelo público específico que veio a conhecer o canal João Bemol por causa dessa polêmica. É o seguinte, esse aqui é o canal João Bemol, eu sou o Lê Santana, e o assunto principal aqui é a harmonia musical. De vez em quando eu trago outros temas, mas esse é o assunto principal. Eu sou pianista por formação, toco um violãozinho bossa nova também, só para curtir. E devo dizer, meus queridos, que o que eu tenho para oferecer para vocês aqui de conteúdo serve para você tocar, como dizer, justamente o oposto ao que é o heavy metal. Eu ensino aqui, eu vou até virar a câmera aqui para o piano, espera só um pouquinho. Deixa eu dar uns exemplos para vocês, gente. Eu leciono aqui, por exemplo, sobre como analisar o campo harmônico do modo alterado para quando aparecer um dominante alterado na sua frente, você saber as sobreposições que você tem para jogar sobre ele. Uma canção como, por exemplo... Lembra de mim, dos beijos que escrevemos com os agentes... Que rolou um mi com sétima maior, depois rolou um sol sustenido sete, um dominante, e eu quis fazer esse sol sustenido sol alterado. O que eu fiz? Eu recorri ao campo harmônico de sol sustenido alterado, e fui harmonizando a melodia em bloco. Coloquei uma sobreposição para cada nota da melodia. Se eu resolver ir avançando na canção... Lembro de mim, dos beijos que escrevemos com os agentes, Os mais bonitos continuam por lá Documentando... Aqui, outro acorde alterado. Posso fazer a mesma coisa. Ainda que alguém foi feliz... Dois dominantes alterados numa mesma canção, um pertinho do outro. Primeiro eu recorri ao campo harmônico de sol sustenido alterado, e depois eu recorri ao campo de re sustenido alterado. Isso é o que eu trago aqui no canal João Bemol, e é por causa desse tipo de conteúdo que a maioria dos meus inscritos me seguem. Agora, me fala uma coisa. Quantas canções de heavy metal tem aí um dominante alterado para você ter que pensar nas sobreposições que você vai usar sobre ele? Para você experimentar essas aberturas, né? Para você ter que pensar no campo harmônico alterado. Eu chuto que nenhuma, mas... Se você conhecer umazinha aí, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de ouvir e conhecer. Deixa eu voltar para o meu lugar ali, peraí. E isso é um exemplo solto entre tantos outros, assim, aos montes, cara. Você já viu numa canção de metal um acorde de empréstimo modal do modo frígio? Não é uma canção em modo frígio ou um trecho modal sobre o frígio. Eu estou falando de um acorde de empréstimo modal do modo frígio. Você já viu numa canção de metal? Se você já viu, deixa aqui nos comentários também. Aqui no canal eu falo sobre a ambiguidade do modo lead com sétima, e como que esse modo meio que flutua sobre as funções harmônicas. Já exemplifiquei isso aqui no canal algumas vezes, meus inscritos sabem. Você sabe de uma canção de heavy metal aí que tem um acorde do modo lead com sétima? Se você souber, deixa aqui para mim nos comentários também. Faço questão de escutar. Esse tipo de coisa não torna uma canção necessariamente superior, ou um estilo necessariamente superior. Mas como o foco aqui do canal João Bemol é majoritariamente harmonia musical, eu tenho para dizer para vocês que eu não tenho nada para oferecer para a galera do metal. Eu não tenho conteúdo aqui que interessa para essa turma. Eu não tenho motivo para querer que o meu nome fique em evidência para essa galera. Então eu venho a público amistosamente, deixar muito claro, muito evidente, o meu completo desinteresse pelos inscritos do Marcelo Barbosa, que é um músico, é um guitarrista de heavy metal. Isso também não diminui o trabalho do Marcelo Barbosa. Ele tem outros focos, outro jeito de tocar, outras demandas. A música dele exige outras coisas e eu não tenho essas coisas para oferecer aqui. Se fosse para eu ganhar inscrito na base da polêmica, eu criava uma polêmica com o Nelson Faria. Tem um canal maravilhoso, um café lá em casa, eu assisto tudo. Sou fã, me emociono com cada episódio. Lá no canal do Nelson Faria, eu sei que tem um público que pode me interessar. O cara lá que faz um violãozinho bossa 9, quer entender a procedência de um acorde maior com sétima maior e quinta aumentada. Esse cara seria muito bem-vindo aqui no canal João Bemol, porque eu posso explicar para ele a procedência desse acorde. O canal João Bemol tem informações nesse sentido para ele. Você já viu um Mi Bemol com sétima maior e quinta aumentada no Heavy Metal, bicho? Se você achar umzinho aí só, eu publico ele aqui no canal e dou os créditos para quem me enviar. Mas eu aposto que não tem. Há uns meses atrás, um rapaz fez um vídeo aqui para o YouTube dizendo que o Mozarmelo não soube explicar ou não soube ensinar o que são os acordes alterados. Aí nesse vídeo ele vai e me faz um acorde 7 e 9 lá, cara, e fala que é alterado, bicho. Eu fiz um vídeo resposta a ele, corrigi, porque ele, enfim, ele sabe que estava espalhando desinformação. E é um músico muito bom esse rapaz do vídeo. Ele apenas se enganou, teve essa parada de falar que o Mozarmelo não soube explicar. Aí eu fiz um vídeo corrigindo ele e defendendo o Mozarmelo. Pois bem, esse rapaz veio aqui no canal e assumiu que ele só colocou aquele vídeo no ar para ganhar views, para ganhar inscritos. E, ok, cara, a tática dele faz sentido. Ele queria atrair uma galera interessada por harmonia funcional, mirou no Mozarmelo. Coerente. Se eu for criar uma polêmica para atrair inscritos, eu vou mirar nos canais com conteúdo de harmonia, bicho. Vou mirar lá no canal do Nelson Faria. Ficar famoso no meio do pessoal do Heavy Metal é igual abrir uma loja para vender prancha de surf lá em Goiânia, a mil quilômetros do mar. Então, quanto a essa questão de me aparecer para esse público, para a galera do Heavy Metal, que fique clara para todos vocês a imensidão do meu desinteresse. Bom, então, estando essa parte poluída da conversa devidamente esclarecida, eu vou falar rapidinho aqui, porque o vídeo já deve estar grande, novamente sobre o pensamento do Marcelo em detrimento ao meu. Bom, ele começou o vídeo dele dizendo que quando a gente diz coisas que vai contra o ponto de vista de determinada pessoa, é normal que essa pessoa não seja receptiva a esse outro ponto de vista. Como foi ele que disse isso no vídeo dele, ele abriu o vídeo dizendo isso, eu espero que ele interprete essa situação aí como ele expôs um ponto de vista, eu expus um ponto de vista contrário. Simples assim. Ele, onde ele está, onde ele chegou, com o ciclo de convivência que ele tem, com os trabalhos que ele faz, trabalhando como ele trabalha, ele tem essa visão do que é a realidade do músico. Eu, aqui de onde eu estou, integrando o ciclo que eu integro, fazendo os trabalhos que eu faço, recebendo o quanto eu recebo, eu tenho uma outra visão sobre o que é a realidade do músico. Nós concordamos que a situação da classe não está boa, que seria muito bom se melhorasse. Então, veja bem, nós partimos de uma mesma premissa. Nós só discordamos quanto ao método. Ele fomenta que os músicos lutem individualmente pelas suas próprias carreiras, que trabalhem enquanto os outros dormem, né? Tem um ditado que fala assim, não tem? E eu, olhando para a realidade dos músicos, do meu ponto de vista aqui, eu não acho que é o músico que deveria trabalhar mais. São as condições que deveriam ser outras. Eu sou incapaz de olhar para um companheiro de trabalho, sabendo como é a vida de músico, tendo vivido uma vida de músico extremamente degradante, e dizer que é ele que trabalha pouco, bicho. No meu vídeo, tem uma situação muito emblemática que eu vivi, em que, de um lado da rua, eu estava sendo pago por uns garotos, que nem músicos são, que não trabalham essas oito horas por dia, e, na verdade, não trabalham em nada, porque eles não precisam, completamente bêbados, sem o menor profissionalismo, sem o menor compromisso com a música, e estavam simplesmente esbanjando, cara. Casa lotada, sucesso pra caralho. Os caras bancavam o open bar para a galera, bicho. Bancavam uma puta de uma divulgação, mesmo sendo completamente desleixados, completamente amadores, a vida lhes foi favorável, eles nasceram ricos. Do outro lado da rua, tinha uma super cantora de vanguarda, uma senhora responsável, profissional, com as coisas dela tudo organizadinhas, tinha passado o dia por conta do show que ela ia fazer à noite, com um repertório lindo, profissional, sabe, comprometida com a música. Resultado? Fiasco, bicho. Estava saindo do bar com 15, 16 reais no bolso. Esses meninos do pagode, eles merecem palmas, porque eles conseguiram encher a casa, sendo que o método deles foi ter dinheiro pra bancar um open bar. Essa cantora, minha amiga, ela merece ter saído do bar com 15 reais no bolso, apesar de todo o comprometimento que ela tinha. Pois bem, olha a resposta que eu recebi. Aí eu que sou o esquerdista, vagabundo, vitimista, ridículo, mimimizento, assim, eu gostaria muito de pensar que essa pessoa que deixou esse comentário não toque nenhum instrumento, porque é por causa de pessoas assim que a música tá como está. O que que importa pra vida de um cara desses, né? É a música, é a arte, é a beleza, é o amor, é melhorar o mundo que a gente vive? Não, ele fica com os playboys que souberam investir. Souberam investir. Aham, a vida não é simples assim não, bicho. É, assim, trabalhe mais e você vai alcançar sucesso. De mil caras que botaram isso na cabeça, um cara talvez vai chegar nas condições que o Marcelo chegou aí, de trabalhar, de ganhar bons cachês, de ter um camarim arrumadão lá, com os lanches da hora, tudo legal. Os outros 999 vão ralar pra caralho, 20 anos, 25 anos, tocando a noite, alimentando esse sonho, né, essa paixão de viver de música, até desistir porque a vida vai obrigar. Pensa comigo, de um lado, o cara é incentivado a trabalhar mais, ser mais resiliente, encarar cargas horárias mais pesadas. De outro lado, vem o dono da banda e fala pra ele assim, que se o Gustavo Lima tá pagando 400, ele não tem que pagar mais do que 200, não. E todo músico de baile já escutou isso. 200 reais era o cachê em 2010, cara. 9 anos atrás, o músico tá ficando mais pobre, tá tendo que aceitar cachês menores, né, relativamente, né, considerando a inflação, porque senão ele não trabalha, e sendo estimulado a aumentar a sua carga horária. Presta atenção no que isso tá virando, minha gente. Olha bem, de um lado, uma mensagem motivacional pra você trabalhar mais, de outro lado, o patrão batendo o martelo que vai pagar menos. Olha o que que isso tá virando. Vocês realmente não concordam que é a estrutura que precisa mudar? Vocês não acham que a narrativa dos influenciadores aí de músicos não deveria ser voltada a denunciar esses absurdos, como eu fiz no outro vídeo? O certo é julgar no lombo do músico mesmo. Vai trabalhar, meu filho. Você que vive de música, não um fã, não um menino de camisa de banda, mas você que vive de música e sustenta pessoas, e tira seu sustento da música. A narrativa ideal pra você é de que as coisas são assim mesmo, o mercado é assim mesmo, se quiser o que tem, e se vire sozinho aí pra superar isso. Essa é a narrativa ideal pra você? Cara, eu não viro as costas pra minha classe. Eu sou músico e faço questão de sair em defesa dos meus companheiros de profissão. E eu insisto que não é o músico que precisa trabalhar mais. Precisa mudar é a máquina, a estrutura. O mercado precisa ser forçado a funcionar de outro jeito. E um primeiro passo pra gente construir isso é fomentando essa rebeldia coletiva contra esse mercado explorador. Primeiro você precisa entender que isso é explorado. Depois a gente pensa num segundo passo. Bom, gente, o vídeo já tá gigante, né? Pra quem quiser assistir, eu vou deixar aqui nos atalhos aqui do lado, né? Alguns vídeos meus em que eu faço considerações sobre quando vale a pena viver de música, sobre como vale a pena viver de música, na minha opinião, lógico. Foi uma experiência que rolou com o Lincoln Sheib, que é baterista do Milton Nascimento. E um outro vídeo sobre um e-mail que eu recebi aqui e que fala sobre como eu acredito na música como um instrumento de transformação social, de transformação da vida das pessoas. Então é isso daí. Quem tiver que ficar com raiva, por mim, tudo bem. Eu não tô querendo namorar contigo também. Mas quem quiser refletir, ou quem for capaz de refletir, também tá convidado. Beleza? Um abração. Falou. 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 Falou.